Entendeu? Porque pro cara chegar e apontar pra outras pessoas, chamando eles de mentirosos, entendeu? Mas ó, vou deixar aqui a live inteira, ó. Ó, ó. Porque eu não sabia de nada, hein? Ó, próxima novidade. Team Angre, num lado e Team DTM, no outro lado, hein? Opa! Mais uma mentirinha do Nuno. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br